E aí, valeu galera! Tá bom hoje? Tá bom ou tá ruim? Tá bom, vamos ver se vai tá bom Opa! Pessoal aí O batelão do Rodrigo Outra moçada lá E aí, vamos lá! Valeu cara! Saiu bastante peixe Curimba, Piau Sul e Piau Viu galera? Na dica da segundona aí E vamos ver o parecer do rio Como é que ele tá se comportando Tá? Ele tá dando uma baixada pouca Mas tá dando Vamos passar aí de parte do ponte Pode ir! E aí, vamos lá! Olha aí, parecer de água Olha aí, passando debaixo da ponte Semana passada não passava E agora já passando debaixo da ponte Tem que abaixar a cabeça, né? Mas já passa No parecer aí, na dica da segundona Passa a tarcisa aí Baixa a cabeça O motor aqui é 50 Do Zé Olha aí Ainda tem um palma ainda Mas nível muito bom de água Valeu, galera! Danada do Piapara E a danada do Piapara Vai ser mais um conselho Às vezes não só uma danada Galera, entrou a época de frio Todo mundo sabe que fica mais difícil Capturar o peixe Todo mundo Sabe que o peixe fica mais inativo Ele alimenta menos Ele fica mais quietão no fundo Então muitas pessoas ligam Ô Piapara, como é que tá? Que peixe que tá pegando? Geralmente a gente sabe que os peixes do frio As curimbas, as curvinas, né? Os outros peixes diminuem um pouco Dá uma revoada de piaçu Depois para, né? Sempre assim Aí o pessoal fica Ah, mas Você tem certeza? Se eu for, eu vou pegar? Galera Primeiro chama pescaria Pescaria É Um esporte Se fosse outra coisa Chamaria Buscaria, né? Que você ia lá só buscar o peixe Então chama pescaria É por causa disso E a danada do Piapara é Vamos levantar Vamos sacudir a poeira Vamos pescar no frio Vamos procurar o peixe, né? É isso aí Valeu, galera! Galera Galera A dica da segundona hoje A gente vai falar sobre a obra da estrada do Náutico, né? O pessoal tá todo mundo aí querendo saber se vai sair essa obra Se não vai Como é que tá a estrada pro Náutico? Aqui é onde tá sendo guardado o maquinário, né? E os tratores E ali estão fazendo uma usina de asfalto, ó Que guia, ó Usina de asfalto ali E aqui tá um maquinário Que o pessoal tá parado hoje Um dia de chuva, né? Não sei E nós vamos lá pro local Pra ver se já começou as obras Da estrada do Náutico, né? Que a gente teve notícia A gente não tá passando por lá esses dias Mas teve notícia Que já começaram as obras Nós vamos dar um parecer pra vocês aí Na dica da segundona hoje Não vai ser nem um amarrilho Não vai ser nem uma isca Nem nada Será? É o pessoal que tá afim de saber Sobre as obras da estrada do Náutico Planura Um ponto turístico muito legal Que precisa muito dessa estrada ser renovada, né? De ter uma estrada boa pra que a gente possa ter acesso lá Bom, estamos aqui pertinho do trevo De cara já vejo início de obra ali, né? Bom, aí pro pessoal se situar Estamos no trevo, né? Aqui antes do Poço Fiscal A placa aí Usina Hidrelétrica Porto Colômbia Leva a gente até lá Bom, já vimos um trecho aí Um trecho aí legal, né? Com obras Parece que eles abriram a pista vicinal ali, ó E foi a informação que eu tive mesmo Eles abriram a pista vicinal ali E foi embargada a pista, né? Parece que sim, olha lá A demarcação na pista aqui já começou Aqui, essa pista lateral aqui pra ver Olha aí, eles A informação que eu tive Que essa pista lateral aí Tava passando até correndo, viu? De tão boa que tava Mas diz que... Bom, isso é o que eu fiquei sabendo Teve algum problema com o meio ambiente Eles tiveram que abortar essa pista aí Que nós já vamos passar pra pista aqui, ó A antiga pista, né? É Tá demarcada, né? Que a gente tem que falar Tá demarcada Mas eu vim cá pra conferir isso Dizem que tinha aberto uma pista lateral aqui, ó E tava um até teia a pista Podia ir até brincando aí A cem quilômetros por hora Mas parece que picotaram a pista toda Não sei se isso É... Efeito... Dizem que foi efeito da... O meio ambiente embargou essa obra Não sei se é verdade Vamos ver mais pra frente Ou se é... Ó, daqui pra frente Aqui pra frente Não temos mais nenhuma visualização De demarcação Mais nada, né? Vamos ver mais aqui um pouquinho E parece que tiraram Realmente pouco progresso Só na entrada lá Mas... Vocês viram O maquinário tá aí em planura A fábrica de usinagem Tá aí em planura Pra fazer o asfalto Eles trouxeram essa infraestrutura Mas só tá uns... Vamos se dizer Um quilômetro demarcado O resto aqui pra frente Não tem mais nada não Vê se tem uma pista lateral aí Não tem Isso aí Aí galera Dando o parecer, né? Temos aí Basicamente Um quilômetro De demarcação Tentaram fazer uma pista lateral ali Mas não vejo mais nenhum progresso Na estrada do Náutico Não Não sei se é porque tá chovendo hoje Mas... É... Tá sim Vamos aguardar mais Mas na dica da segunda onda A gente põe na par vocês Que começaram Pelo menos começaram Não tinha nada de efetivo Vocês viram os maquinários E vamos aguardar pra que Possa fazer essa estrada pra nós Que a gente tá precisando Valeu galera